ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado, ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou o Marco Prado e junto com os comentaristas hoje, Alex André e Marguilar, traremos as principais informações que irão contribuir, que irão movimentar as operações de mercado financeiro. Mercado que hoje começa nesta terça-feira, dia 5 de setembro. A gente está voltando de um feriado lá nos Estados Unidos, mas as bolsas começam com viés negativo. Já que o PMI de serviços na China voltou a cair nessa madrugada. O dado saiu ontem à noite. A expectativa era um pouquinho acima, veio abaixo. A expectativa era de 54,1 em julho para 51,8 em agosto. O mesmo índice será divulgado hoje na Europa. Já foi, na verdade, divulgado agora na Europa. A gente vai trazer também para você essas informações do PMI na Alemanha, o PMI na zona do euro, que vieram aí negativo e contaminando as bolsas internacionais. A gente vai passar também a cotação para você das bolsas lá fora, a Ásia fechando em queda, a Europa trabalha em queda, assim como as bolsas americanas. Nessa segunda-feira a gente teve uma sessão um pouco mais esvaziada, por conta do feriado lá nos Estados Unidos, mas hoje o mercado volta a todo vapor e a gente vai trazer toda a perspectiva do mercado financeiro para o dia de hoje. Bom, vamos começar aqui já logo o nosso dia, chamando, a gente já tem, ainda não temos o nosso convidado, mas a gente vai passar as informações por aqui. Bom, a bolsa ontem pelo segundo dia consecutivo, na verdade, o segundo dia consecutivo é o da terça-feira, mas a gente tem aí a bolsa trabalhando agora com viés negativo. Vou trazer a cotação das bolsas internacionais aqui para mostrar como as bolsas estão. Bom, deixa eu ver a cotação, só um segundo para puxar na nossa tela. As bolsas internacionais operam em queda, como eu trouxe a informação aí do PMI da China, veio negativo. A gente, com exceção do índice Nikkei do Japão, que fechou com uma alta de 0,27%, a gente teve a Coreia fechando com uma queda de 0,09%. Hang Seng na China, que foi uma queda um pouco mais acentuada, foi de 2,28%. E a gente tem o em Xangai, uma queda de 0,71%. A gente teve também agora o PMI da Alemanha, que veio abaixo da expectativa, e o PMI da zona do euro também um pouquinho abaixo da expectativa. Isso aí acaba trazendo um viés pessimista para a nossa bolsa no dia de hoje, já que as bolsas do mundo inteiro caem, assim como as bolsas americanas também operam em queda. Dow Jones, que são as principais, as 30 principais, as companhias lá dos Estados Unidos, está praticamente no zero a zero, mas o S&P, onde são as outras 500 empresas listadas ali com valor de mercado aproximadamente acima de 4 bilhões de dólares, opera com uma queda de 0,09%. E Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia, também opera com viés negativo de 0,18%. A gente tem o dólar aí operando com uma leve alta, um pouquinho mais acentuada, perante seus emergentes, por exemplo, o dólar sobe lá 0,64%, referente ao peso mexicano, que é uma economia muito parecida, pelo menos na parte de mercado financeiro aqui com o Brasil. Dólar também que opera com uma alta nos seus demais pares, perante o euro, perante a lira turca, também perante o range sul-africano. Então teremos aí um dia... Com um indicador no Brasil aqui, que a gente tem o PMI no Brasil, perdão, PMI não, produção industrial aqui, a gente tem logo na largada, às 9 horas da manhã. Vamos trazer aí os resultados de como é que está a indústria, né? Já que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem batido na teta aí de alimentar esse setor, que tem sofrido bastante aí durante 2023. Mas eu vou chamar aqui logo na largada, Mário Goulart, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Pessoal que está nos assistindo, dia a dia é interessante, né? Já começa com o EWZ caindo, o Brasil um pouco chateado, né? Ah, vamos lá. Agora a gente tem o primeiro a absorver o impacto aqui. O impacto não, né? O indicador da China ali. Mário, você acha que a China ainda continua devendo? Acho não, né? A China continua devendo aí um otimismo para 2023, mas os indicadores parecem que continuam caindo. As medidas que o governo tem executado por lá, parece que ainda não fizeram efeito, ou demorarão aí, demorar um pouquinho para fazer esse tipo de efeito. Confere? Pois é, a China, ela... Já vamos para quase um ano aí devendo, né? Está todo mundo esperando um bom tempo. E eu acho que desde a reabertura. Quando se falou ali em uma reabertura da economia chinesa, isso foi final de novembro, começo de dezembro do ano passado, né? Você falava que, puxa, não, agora vai, a China está aí devendo algum tempo um bom resultado, vai dar uma salvada na economia global. E esse número, ele não se materializou até o momento, né? A gente ainda está com essa... Efetivamente, com a China devendo. E o governo tem tentado, né? A gente vem notando que existe uma série de tentativas do governo de fazer um... De acertar esses números e trazer a economia para um protagonismo maior, mas ela até agora não tem... Ela tem efetivamente decepcionado um pouco em termos de resultado. Não sei se a gente... Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela. Vocês conseguem ver? Está visível? Sim, estamos vendo. A gente está vendo aqui, sim. Esse gráfico eu coloquei? Sim. Pois é, olha só. Desde o começo do ano, esse é o índice Hanzeng de Hong Kong, que reflete bem o que acontece também no mainland, né? Na China continental. Ela vem, aí tem um anúncio de algum estímulo do governo, sobe um pouquinho, mais volta a cair, mais um estímulo volta a cair. Então ela tem... Para quem gosta de análise gráfica, nós estamos aqui numa linha de tendência de baixa, né? Com fundos e picos decrescentes. Essa última semana aqui, se a gente olhar aqui à direita do gráfico, né? Esse ponto que está marcado aqui em vermelho, você teve aí alguns estímulos no final da semana passada que foram positivos, deram uma animada no índice, mas ele já volta a cair novamente com essa falta de consistência. Parece que o mercado chinês não está encontrando sua consistência. E as razões para isso são várias. Uma delas é demográfica. A China está diminuindo. Eles chegaram no seu pico populacional e essa é um pouco a consequência da política do filho único, né? Implantada ainda no tempo do mal e que agora ela está cobrando o seu preço. Então você tem uma pirâmide demográfica um pouco complicada, com um país mais velho, poucos jovens entrando na base da pirâmide. Depois a gente tem a questão da antipatia geopolítica que a China foi criando desde que o Xi Jinping assumiu. A China passou de um... Vamos dizer que no momento, a partir do Deng Xiaoping e os secretários-gerais que o seguiram, eles foram mais amigáveis. A China procurava ser a indústria do mundo. Ela queria trazer uma manufatura mais barata e crescer trazendo essa manufatura para o Ocidente. O Xi Jinping, desde que ele entrou, ele vem trazendo uma postura de confronto com o Ocidente. O que tem gerado, o que tem trazido isso aí? O Ocidente está deixando de investir na China. O Ocidente quer fugir da China. O Ocidente quer desglobalizar. Ele quer trazer o sourcing da sua indústria para perto dele. Uma coisa que até poderia beneficiar o Brasil se o Brasil não estivesse investindo também nessa retórica de confronto geopolítico. Depois nós temos aí, por conta do... O modelo chinês, ele se baseou em um forte estímulo governamental ao mercado imobiliário e à criação de infraestrutura. Então você tinha uma forte atividade imobiliária na China, muito estimulada pelo governo, muito estimulada pelas migrações do campo para a cidade, aquelas zonas rurais da China, provendo um exército de operários, esse pessoal vindo e encontrando esse mercado imobiliário para fornecer residência para esse pessoal. Além disso, a falta de instrumentos financeiros para o chinês poupar fez com que muita gente tentasse poupar em imóveis. Só que isso aí está por conta de você não ter mais um crescimento populacional tão expressivo e dessa desglobalização, ou seja, desse enfraquecimento da indústria na China, esse mercado imobiliário começou a entrar em pane. Então você teve o problema da Evergrande, você está tendo agora o problema da Country Garden, outras incorporadoras chinesas com problemas, reportando prejuízos. Então isso vem causando um grande problema no mercado imobiliário chinês. E o outro problema é a questão da infraestrutura. A infraestrutura agita seu mercado interno por um tempo, mas as linhas de alta velocidade estão construídas, os aeroportos estão construídos, não tem muito mais o que fazer em termos de infraestrutura na China. Então isso aí é um outro elemento que vai minando. E finalmente, last but not least, é a política do Xi Jinping de demonizar internamente o grande investidor, o grande empresário, que eu acho que o caso mais emblemático é o Jack Ma. Não é o único, mas é o mais emblemático. Então isso vem trazendo uma falta de investimento na China, que culminou com a questão do fechamento da política, uma política errônea de Covid zero. Você teve um fechamento da economia e a hora que reabriu, não reabriu no mesmo vigor. Então isso vai, isso tem causado uma série de casos, infelizmente com consequências ruins para o Brasil, porque hoje a economia do Brasil ficou muito dependente da China. Vamos lá, a Vale, que eu não vi agora nessa última revisão do índice Bovespa, mas até semana passada, Vale era 12% da Bolsa brasileira, só Vale, fora as empresas de mineração. Então você tem aí uma dependência muito grande da economia brasileira de China. Maravilha, maravilha. Bom, chegamos aqui agora, vou trazer, Alex André, bom dia Alex, tudo bem? Bom dia Marco, bom dia Mário, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã. Alex, tivemos aí, estava falando aqui com o Mário a questão do PMI da China, que veio abaixo da expectativa, deu um certo desânimo para as bolsas internacionais, cai tudo lá fora nesse exato momento e devemos aí, né, esperar um pouquinho de paciência até os efeitos aí dessas estratégias do governo chinês serem repetidas para poder, a gente ter uma retomada ali de crescimento chinês, mas por enquanto, não é isso que está acontecendo, certo? Exatamente, o Marco, acho que a questão da China, como o Mário está falando muito bem, estava escutando aqui, a China que tem essa dúvida, né, em relação ao crescimento, o mercado já colocava entre 5,5 e 5,5, que era a questão que o próprio Xi Jinping queria que a China crescesse e agora ficar abaixo disso, né, esse PMI mesmo, um patamar de expansão, ou seja, acima de 50 pontos, mostra essa aceleração clara, né, em todos os setores, principalmente os mais críticos, como construção civil. Eu acho que a gente bate nesse assunto todos os dias e fica cada vez mais evidente que esse assunto não vai ser resolvido no curto prazo, inclusive ontem, né, tinha uma agência de risco, se não me engano, na Standard & Poor's, que fez um relatório também citando, né, os riscos imobiliários na China que não vão ser sanados na visão deles em 2023 e 2024, ou seja, esse é um problema para ser resolvido de uma forma mais de médio e longo prazo. Até então, acho que a China vai ter certos desafios, tenta resolver mais medidas paliativas de acordo com o mercado, não são medidas estruturantes, e a gente espera qualquer sinalização mais, um pouco mais construtiva para o mundo, né, entender que não só a China, mas o mundo inteiro tende a puxar para cima, tanto balança comercial, tanto, né, o crescimento como um todo, e quando a gente observa saída de investidores na Ásia, nós vimos a China como o maior índice de fuga de capitais, ou seja, de saída de investidores. e para onde está indo esse investimento, tá, quando a gente pega no relativo, a gente tem visto a entrada de investidores na Índia, tá, então, a Índia não só passou no termo populacional a China, mas também na parte de investimentos. Acho que esse é um ponto interessante a se dizer, já que outras economias, né, até aquela questão do trade war, né, com os Estados Unidos, tem colocado outros países asiáticos como perspectiva, né, como alguma alternativa em relação a investimentos, tá, acho que isso na margem tem acontecido, mas não é de uma forma estrutural ainda. Marco. Bom, já que a gente está falando da China, né, a gente está trazendo as notícias de lá, então a China também se prepara para lançar um novo fundo de investimentos aí com apoio oficial que busca levantar cerca de 4 bilhões, 40, perdão, 40 bilhões de dólares ali para o setor de semicondutores. Afirmou duas fontes ligadas aí ao assunto, uma das principais áreas de investimentos será a fabricação de chips, isso é uma das fontes ali, né, já que o movimento ocorre em meio aos esforços de Pequim para avançar no setor aproximante dos Estados Unidos e outros concorrentes nesse segmento. Então a China também está se preocupando, cercando por todos os lados ali essa, mais ou menos, a leitura que a gente pode fazer, né, Mário? Eles estão, de uma certa forma, tivemos um problema lá atrás da tão famosa guerra comercial entre os estados, entre Estados Unidos e China na época do governo do Trump e agora a China não quer ficar na mão dos americanos mesmo com essa situação desconfortável. Acho que está mutado. Uma das grandes... Perdão. Consegue me ouvir? Sim, perfeito. Uma das grandes razões aí do conflito em relação a Taiwan, não só a posse física da ilha de Taiwan, mas o fato de que Taiwan é uma grande fabricante de semicondutores, né? Isso preocupa tanto o Ocidente que poderia se ver privado aí de toda essa infraestrutura para a fabricação de semicondutores, como o da China que poderia colocar suas mãos aí nessa indústria que é extremamente vital para o futuro. Ela é a base de todo o desenvolvimento tecnológico hoje. Então, a China também está dando um jeito de correr atrás, de fomentar a sua indústria, porque ela percebe que o Ocidente... E aí é meio... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O Ocidente um pouco em represália à hostilidade crescente da China, ele tem limitado o acesso a semicondutores. A China diz que não, que ela tem sido hostil justamente porque o Ocidente tem limitado o acesso a semicondutores. De qualquer forma, esse aí é um ponto de conflito, esse é um ponto que o Ocidente ainda é preponderante, lembrando que os Estados Unidos têm tentado reduzir sua dependência de semicondutores de Taiwan para mitigar as consequências de uma possível intervenção chinesa na ilha. Você tem aí aquela empresa holandesa, acho que a STM também, em um desenvolvimento paralelo muito forte para que você consiga manter o... no Ocidente relativamente independente da China. Só que isso significa fechar o acesso da China a semicondutores. Ela provavelmente vai ter que buscar um desenvolvimento próprio, ela vai ser um desenvolvimento autóctone, porque eu não vejo mais ela recebendo auxílio do Ocidente para isso. Alex André, China não quer ficar para trás em todos os setores, né? Já começou com algumas estratégias lá atrás, até mesmo de alguns pagamentos em Yuan e a pretensão de substituir o dólar como uma moeda transacional do país. Embora Yuan seja a moeda do país chinês, mas ela tenta de uma certa forma emplacar em outros países esse tipo de transação para monopolizar. Tudo bem que a gente sabe que é um universo muito distante a gente exterminar o dólar ou substituir o dólar, essa é a questão, mas a ideia de China realmente de cercar de alguma forma para não perder o posto de segunda maior potência do mundo. É isso mesmo? É, o Marco, acho que a hegemonia do dólar é muito discutida, mas a gente sabe que isso vem sendo falado há muito tempo e a gente sabe que isso provavelmente não deve acontecer agora no curto prazo. Eu sou um pouco cético com relação a isso, queria saber a opinião do Mário sobre esse ponto. Acho que até quando aconteceu aquela crise de 2008, enfim, nós vimos aí o ISIN, ou seja, toda aquela questão da política monetária um pouco mais flexível e emissão de dívida, nós temos aí visto inclusive esse endividamento global batendo recorde e os Estados Unidos sendo percussores disso e ficando um pouco naquela dúvida, será que até quando aquela reserva de valor, o dólar, vai servir como uma proteção, um hedge, enfim, em relação aos pontos até geopolíticos, como você tem comentado? Eu acredito que sim, eu acho que mesmo com esses desafios globais, geopolíticos, econômicos, dos Estados Unidos, os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo e tendem aí a trazer esse protecionismo econômico, enfim, até o ponto de vista da moeda. Mas em relação ao ION, acho que a China está fazendo a parte dela, o Marco, com os países, inclusive com o Brasil, falando, olha, a gente não é parceiro aqui com o Comod, enfim, com grandes parceiros comerciais, porque a gente não começa a transacionar na minha moeda, no caso na China, no ION, para, enfim, fortalecer os laços comerciais. Está fazendo a parte deles, mas isso acho que não vai tirar a parte, quando a gente fala aqui em relação estrutural, ou seja, de um trade, ou seja, o comércio global que é o dólar. Acho que isso não vai mudar, acho que vai tirar um, quando a gente fala aqui se colocasse uma leitura aqui de market share, acho que seria uma leitura bem pequenininha de queda, de participação no dólar, mas nada muito preocupante na minha opinião. Perfeito, perfeito. Só para a gente finalizar a China, para dar mais ou menos esse overview para o telespectador que acabou de chegar, nós tivemos o PMI da China que saiu ontem à noite, veio um pouquinho abaixo da expectativa, trazendo um certo mau humor ali, principalmente para as bolsas asiáticas e também as bolsas europeias, que a gente também na sequência escoando, tivemos o PMI da Alemanha e o PMI da Zona do Euro também voltando um pouquinho abaixo da expectativa, mas parece que o Mário, para a Europa, o PMI ali um pouco abaixo da expectativa, acaba sendo até favorável por questão dos juros lá para Cristina Lagarde, que tem brigado também com esse remédio amargo, aumentando os juros para poder conter a inflação lá fora. Então, o PMI na Zona do Euro e o PMI na Alemanha dão um certo alívio nessa capacidade de aumento de juros para os próximos passos do Banco Central Europeu. É isso? É isso, Marco. Nós estamos vivendo no período do bad news is good news. Então, toda notícia, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, toda notícia que traz um pouco de elemento recessivo, elemento de redução de atividade econômica, tem sido bastante comemorada pelos mercados, porque seria um gatilho para que os bancos centrais, tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu ou o Bank of England, possam parar com o seu ciclo de aumento de juros e começar a pensar em reduções de juros. Isso aí tem sido uma tônica dos mercados nos últimos tempos. A gente vê aí na semana passada, nós tivemos dados relativamente negativos de massa salarial e de mercado de trabalho nos Estados Unidos, você teve subida de bolsa por conta disso. Então, as bad news são as good news agora. Exatamente. Alex André, PMI na zona do euro, um pouquinho abaixo da expectativa, na Alemanha, que é o principal país do bloco europeu, também vieram abaixo da expectativa. Isso dá uma sobrevida para o presidente do Banco Central Europeu, a senhora Cristina Lagarde? Ah, sim, acredito que sim, a situação está difícil por lá. Situação que parece que só vai ter que subir juros e é uma economia um pouco mais aquecida, ajuda essa perspectiva de um aperto monetário menor do que o esperado. A gente já esperava o marco com essa aceleração na Europa, porque tem uma correlação muito grande com a China. A Europa que importa diversos componentes, enfim, acho que a China também desacelerando, puxa também a Europa para baixo. Inclusive, trouxe um gráfico desde que, se não me engano, foi semana passada que eu peguei essa correlação dos PMIs da Europa com a China e também o GDP, o PIB, o crescimento da zona do euro com a questão da China. Então, tem uma correlação muito próxima essa aceleração e aceleração, consequentemente. Então, o que nós estamos vendo na China, acho que na Europa também segue o mesmo ritmo. Até o PMI industrial, como você falou, o PMI industrial, a zona do euro é puxado pela Alemanha, a Alemanha que é o grande polo industrial. Se realmente a Alemanha não está indo bem, que carrega a Europa nas costas, a gente tem observado nenhuma surpresa com essa queda dos PMI por lá. Marco. E aí, para você que sintonizou agora aqui, a gente está falando das bolsas negativas lá fora, Estados Unidos, as três principais bolsas operam em queda. Nasdaq caiu mais um pouquinho agora, a queda de Nasdaq, onde estão as principais empresas de tecnologia, cai 0,39, o S&P 0,22 e Dow Jones, que estava 0,0, agora cai 0,10%. Lá no bloco europeu, a única bolsa que sobe por enquanto é a da Alemanha, que sobe timidamente 0,16%. As demais bolsas ali caem de forma um pouquinho acentuada, levemente aí, praticamente 0,0, com viés um pouco negativo. Destaque negativo mesmo vem lá das bolsas asiáticas por conta de um PMI fraco na China. Aqui no Brasil, a gente tem daqui a pouco a produção industrial, que vai ser às 9 horas, esse número deve gerar principalmente ali, vamos ver como é que abre depois o mercado acionário às 10 horas, a bolsa tem abertura dos mercados futuros às 9 horas, de os mini contratos ou os contratos futuros de dólar e de índice, depois a gente tem a abertura da papelada, dos papéis, às 10 horas. Então, 10 horas esse número aí já deve contribuir para um direcionamento da nossa bolsa aí, que opera aparentemente aí com viés negativo se for acompanhar as bolsas internacionais. a gente sabe que notícia positiva aqui no Brasil por enquanto não tem, daqui a pouco na segunda parte do programa a gente vai trazer as notícias aqui que irão movimentar ou irão impactar o mercado aqui no Brasil, principalmente Brasília no radar para uma questão de algumas votações. Já se fala ontem à noite no corredor, nos corredores de Brasília, alguma possibilidade em relação à própria reforma administrativa, mas se a gente tem as reformas, tanto a reforma do arcabouço fiscal, a tributária no radar ainda, que dirá pensanha administrativa. Acho que o governo acaba atropelando um pouco mais ou tentando colocar um assunto para tentar cobrir o outro. Uma coisa de cada vez é o que a gente espera aqui no nosso mercado que volta de um feriado com mais liquidez hoje, porque ontem a gente teve feriado nos Estados Unidos, lembrando que hoje é quinta-feira praticamente, porque amanhã tem feriado, amanhã é sexta-feira, uma quarta com cara de sexta, já que na quinta-feira tem um feriado aqui no Brasil de setembro, que deve aí também ter um impacto nas negociações, já que o mercado não gosta de ficar posicionado em momentos, digamos, um pouquinho tumultuado. Então, a gente sabe que o mercado com essas votações no radar, essas coisas que pairam essas notícias no mundo afora, ninguém vai querer ficar posicionado. Então, a expectativa hoje sim é de uma volatilidade um pouquinho maior, até mesmo de ajuste de posição por conta desse feriado aqui no Brasil na quinta-feira. Mas eu vou falar de Brasil na volta, na segunda parte do pré-market. Não saia daí que é rapidinho. A gente já volta. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem convívio de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas na verdade eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas. Inclusive a minha. Por isso eu escolhi a AQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. AQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo. O único streaming que oferece uma experiência completa que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada. A série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça a sua assinatura. 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 PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, estamos de volta e você que sintonizou agora, estamos no pré-market aqui nessa terça-feira, dia 5 de setembro. Quase véspera de feriado, amanhã a gente tem sexta, duas sextas na semana. Vamos falar um pouco de Brasil, então a gente voltou do feriado ontem nos Estados Unidos e a questão fiscal ainda paira no radar. Então notícias que a Petrobras pode antecipar receitas do pré-sal para ajudar o governo a cumprir a meta zero. O déficit em 2024 na Câmara Lira avança na votação das medidas para elevar a arrecadação. Assim como o presidente Lula estaria pronto aí para anunciar os ministérios do Centrão e aumentar sua base de apoio. Mas o que o mercado quer mesmo saber são os cortes de gastos que podem vir em uma inesperada reforma administrativa. Bom, sobre esses assuntos aí, falando do nosso mercado local, eu quero chamar junto com a gente Eduardo Boixá, o Twitter mais famoso do Brasil, Eduardo Boixá 5. Fala Edu, bom dia, tudo bem? Bom dia, galera. Beleza? Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Edu. Já vou chegar aí, colocando essa responsabilidade nos seus braços. Reforma administrativa, mas não passou nem a tributária, nem o arcabouço ainda. O governo está querendo driblar assuntos importantes para ganhar tempo? Ou é só o abraço do afogado, hein? É, notícia nova, né? Esse assunto pintou esses últimos dias aí, totalmente inesperado, fato novo. Mas não é uma coisa que o governo está acabando, né? Pelo próprio noticiário da conta, é coisa do Arthur Lira, ele que está forçando ali, falando em várias reuniões. Ele já vem falando há algumas semanas já com a preocupação com gastos, né? Temos que ter corte de gastos, não é só pelo lado da receita que a gente vai acertar o orçamento, que a gente vai acertar, né? Acertar, né? Matar o déficit para o ano que vem. Temos que olhar também pelo lado de gastos. Reforma administrativa, o negócio é uma pauta ótima, né? Não sei se o governo tem interesse em votar essa pauta. Acho que não tem. Tem que ver o que ele vai propor com o possível corte de gastos aí, porque ele mexe num setor sensível para ele, em eleitores sensíveis para eles, que é funcionalismo público. Enfim, acho que é um assunto muito bom, mas não sei se vai prosperar com o atual governo. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Mário, o dólar já estressou em relação a essa questão fiscal, porque ele estava 4,80, foi para a próxima 5, ameaçou recuar, mas ele continua firme. Você acha que o dólar já estressou ou vai estressar mais por essas questões fiscais aqui no Brasil? Por enquanto, ainda não estressou muito. Lembrar que esse 5 é quase um número mágico ali que o mercado acha que ele tem que estar nesse momento. O dólar pode estressar um pouco mais se a gente tiver uma queda de juros muito acentuada, sem uma correspondente queda nos juros lá fora. E aí o prêmio de risco de estar posicionado em títulos brasileiros passa a ser menos interessante e o dólar tende a subir. Mas é claro que se houver uma percepção de que o governo não vai entregar um fiscal mais apropriado, o mercado tende a correr para o dólar. Por enquanto, eu acho que o mercado tem sido até bastante generoso com o governo, porque o governo tem insistido nessa ideia de déficit zero. Eu acho muito difícil entregar esse negócio. A tributação... Ah, legal, vai passar a tributação de fundos exclusivos e fundos offshore. Isso aí resolve 20 milhões de uma necessidade de 130, se não me engano. É pouco. Vai ter que buscar dinheiro de algum lugar. Eu não vejo nenhum entusiasmo, nem do governo, nem do Congresso, apesar das gentis palavras aí do Arthur Lira, mas eu não vejo nenhum entusiasmo de nenhuma parte de cortar gasto. Cortar gasto é um negócio extremamente impopular. E como você falou, como se falou aí com muita propriedade, Eduardo, é um público muito sensível a corte de gasto, funcionário público. Funcionário público é base histórica de eleitor do PT. Então, eu não vejo muito entusiasmo nesse sentido. Então, podemos ter, se o governo não conseguir mostrar alguma coisa nesse sentido, nós podemos ter aí uma procura maior por dólar, sim. Mas ela ainda não aconteceu. Alex André, que está aí viajando semana que vem, indo para a Disney, já comprou os dólares. Como é que você se programou aí? Porque você foi nesse compasso da espera da queda do câmbio também, Alex? Você acha que cai mais? Porque você está indo para lá, rapaz, você vai gastar lá, você vai ter que pagar depois aqui. O cartãozinho canta, hein? Eu segui o call do dólar pelo Boixá e quem operou aí foi o Marco. Então, só deu três de bom aí. Mas o Marco, em relação ao câmbio, cara, acho que, assim, não vou dizer aqui perspectiva, etc. Mas entre nós aqui e tal, acho que para quem está nos assistindo, eu não sei se vocês concordam, mas o mercado talvez esperava esse câmbio um pouco mais abaixo, né? Pelo menos, enfim, pelo menos agora, né? Pelo menos ali próximo dos R$4,80, R$4,70. Enfim, chegou a bater ali próximo dos R$5,00, né? Ficou ali até ligeiramente acima, ali lá atrás, enfim. Então, o que vocês acham? Acho que eu queria trazer um pouco da opinião de vocês também, né? Acho que eu não tenho tanta materialidade, porque o economista só erra, né? Acho que vocês, operadores, o que você marca consegue acertar mais. Erra mais ainda. Vocês não só acertam, mas também como ganha dinheiro, né? A gente só tenta dar palpite. Olhando o mercado de câmbio, acho que perdeu o ímpeto à venda, viu? A gente imagina o mercado um pouco mais firme agora, principalmente nesses últimos períodos aí. Acho que aquele R$4,50 lá ficou bem distante. Tanto que o boletim Focus ontem já deu a projeção para o câmbio a R$4,98, R$5,00. Deve ficar sambando nesse patamar. Mas, Boixá, por exemplo, os treasuries americanos dos juros de 10 anos, os juros de 10 anos, parecendo trava-língua, estão subindo um pouquinho mais nessa manhã de terça-feira. O que pode impactar esses juros um pouco mais altos, essas treasuries agora subindo nessa manhã de terça-feira, olhando o nosso dólar aqui? Bom, primeiro, respondeu o Alex, eu acho que o R$4,70 virou um piso muito forte. Acho que não cai para baixo, tá? Também. Com o processo de corte de juros no Brasil, acho que é isso. É isso, daí o dólar pode cair mais um pouquinho e tal, mas é daí para cima. Acho que lá fora, provavelmente, a gente vai ter juros mais altos por mais tempo. E um processo aqui de corte de juros, a diferencial vai cair, o carry trade diminui. Não vejo nenhum interesse do mercado aí, de investidores que vêm para arbitrar essa taxa e trazer dólar de curto prazo. Enfim, não acho que isso vai acontecer. Acho que R$4,70 virou um piso muito forte, muito difícil de ir para baixo. Sobre lá fora, hoje teve noticiário ruim, né? Marco, não sei se vocês chegaram a falar antes de eu entrar aqui. Com PMI na China muito fraco, bem abaixo do esparado. Faça o seu comentário, por favor, em PMI. Vamos querer saber. É, teve o PMI da China que foi bem ruim, né? O PMI é o índice de compras, né? É uma pesquisa feita com gerentes de compra das empresas, do setor de serviço e da indústria. Se o setor... É uma pergunta simples, né? É uma pesquisa simples. Se o seu setor está comprando mais ou não nesse último mês. Se o cara comprou mais, ele fala que é um... Ele fala assim, vale um. Se não comprou, vale zero. A média, eles calculam o número. Se der acima de 50, é expansão. Abaixo de 50, é retração. O número esperado era 54, veio 51 em alguma coisa. Ou seja, abaixo do esperado. Ainda uma expansão, né? Mostrando aquilo que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Há bastante tempo de que a China está num ritmo mais moderado de crescimento. Com impactos óbvios aí. Óbvios, principalmente para a gente, né? Com menor fluxo de... Apesar de que o comodice, né? Vale, vale, melhorou nos últimos dias. Minério subiu um pouco nos últimos dias aí também. Subiu uns 10, 15% minério. Acho que foi importante também para a Vale, para a melhora do mercado local. Acho que esse noticiário da China é ruim hoje. Dólar australiano é uma moeda que eu acompanho muito. Porque a Austrália é o Brasil que deu certo, né, cara? A base da Austrália é muito parecida também. É minério de ferro. Enfim, é um negócio parecido. E a Austrália manteve juros. A Austrália manteve juros. Minério, o dólar australiano perdendo bastante nessa noite. Mas acho que é uma notícia muito específica. Outras moedas perdendo também. Acho que talvez o dólar amanheça um pouco pressionado. A ver, a ver. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do dia. Mário, juros americanos, os treas juros agora nessa manhã sobem um pouquinho. Eu olho bastante, pelo menos, como um parâmetro ali para o dólar, nosso dólar aqui. Preocupa essas treas juros um pouquinho acima da expectativa? Será que é o mercado americano já tentando pressionar o Powell a um aumento de juros na próxima reunião de 0,25? Porque os dados que saíram nos últimos períodos, pelo menos no mercado de trabalho americano, deu uma possibilidade da neutralidade lá de manter os juros. Mas as treas juros americanas subindo um pouquinho, a gente pode imaginar 0,25? Eu acho que ainda é uma visão minoritária de mercado. Estou olhando até o dado aqui, procurando o dado da... Das treas juros? Da... A bolsa... Desculpa, não. Das probabilidades que é dado aqui pelo pessoal da Bolsa de Chicago sobre o aumento de taxa de juros. Se eu compartilhar com vocês, mas... Só um minuto. Por gentileza. Quase 100%, né? Da 90 e trala lá, né? Exatamente, está em 93. Deixa eu trocar aqui minha tela. Às vezes eu sofro um pouquinho aqui com os compartilhamentos de tela. Ah, fica tranquilo. A tecnologia também não é o meu forte, viu? Está visível aqui? Está ótimo. Sim, sim. Dá para ver o gráfico aqui, né? Uma barra azul gigante. Olha só. Exatamente. Essa barra azul gigante fala em manutenção da taxa de juros, em 93%. Aumento de juros, 7%. Semana passada, essa relação estava em 88,5 a 11,5. Então, diminuiu aí a porção do mercado que acredita que nós vamos ter um aumento de juros na próxima reunião do FED, dia 20. Então, acho que esse movimento ainda não é tão forte para ter influenciado o pau. A grande maioria do mercado fala nessa manutenção. Isso é o que os dados estão mostrando. Agora, tem realmente, pontualmente, pode ter esse aumento nos treasuries de 10 anos, mas acho que ainda não vai ser suficiente. Até porque os dados de mercado de trabalho na semana passada vieram mais fracos do que se esperava. Então, corroborou aí. Inclusive, tivemos algumas altas bem positivas nas bolsas americanas na semana passada. Então, corrobora essa percepção de que a gente talvez não... O grande sentimento de mercado é de que a gente tenha uma manutenção na próxima reunião. Alex, uma alta de juros lá nos Estados Unidos não seria tão ruim para a Bolsa lá fora que seria apenas uma correção, porque a Bolsa lá fora já vem subindo há muito tempo. E para o Brasil, como é que seria para o Brasil, se viesse uma alta de juros nos Estados Unidos? Nossa Bolsa cairia bastante ou também absorveria porque a nossa Bolsa merece uma correção? Como é que você faz essa referência aqui e lá? É, acho que a perspectiva de juros nos Estados Unidos, mesmo que suba mais 0,25, a gente sabe que está muito próximo do fim. O mercado está discutindo só esse timing, se realmente vai ser março, abril do ano que vem, se vai começar a cortar os juros nos Estados Unidos. O que eu vejo ainda é que, pelo que a gente está vendo dos dados até hoje, até o momento, eu vejo que ainda é muito prematuro discutir um tema que os Estados Unidos, de acordo com a ata do FONC, de acordo com falas do Pau, ainda não foi colocado nada nesta perspectiva. O que eu vejo em relação aos Estados Unidos é que esses juros mais altos por mais tempo, acho que estão bem precificados. Acho que o mercado não vê aí um grande estresse na curva de juros, que já está bem estressado. É claro que a atividade econômica continua aquecida, mas acho que é questão de tempo. Já por aqui no Brasil, a gente está num cenário mais de convergência, de expectativa. É claro que, olhando 24% à frente, essa questão do déficit zero, tudo que vem falando é uma dúvida, sim. Mas, pelo menos, as expectativas de curto prazo estão bem alinhadas e o mercado tende a precificar, está precificando, sim, esse meio ponto percentual. Então, isso, enfim, alimenta a expectativa de uma Bolsa em um patamar maior. Então, acho que é isso que a gente fica um pouco mais otimista nesse relativo entre Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, como você falou, subiu bastante. A gente pode ter espaço ainda para mais altas? Acho que sim, acho que até pode ter espaço para mais altas, mas talvez num curto prazo. Se for olhar no relativo de equity, eu olharia nos Estados Unidos muito mais aquela visão de fly to quality, ou seja, uma visão de alocação como bonds, por exemplo, treasury, até a própria treasury, ações, enfim, mais defensivas, as blue chips. E aqui no Brasil, eu buscaria um retorno, um beta maior, ou seja, ações que poderiam se beneficiar nesse ciclo local. Acho que essa é a minha cabeça, essa é a minha opinião. Acho que Estados Unidos sempre tem que alocar, sempre tem que ter um pezinho lá fora. E aqui no Brasil, acho que muda um pouco a dinâmica, sendo mais benéfico para ciclo local. Maravilha. Eu não ia puxar esse assunto, esse bloco agora, mas eu quero aproveitar o Boixá. Boixá, eu sou um cara respeitoso, eu não gosto de falar de mortos não, mas... Americanas, né? O radar aí. Ontem à noite, Americanas veio com aquela notícia lá da bomba falando dos gestores. Você que é um jovem velho de mercado financeiro, que já viu bastante coisa. O que podemos esperar da continuidade, não só da ação, mas também desse desenrolar? Dá para prever algo ou não? Não, Americanas é papel morto, né? Não dá para ficar acompanhando mais, tira da tela ali, vai ter que... Ali vão ficar anos ali esse embrólio aí, vai para a justiça, sai da justiça. O negócio vai ser difícil do papel conseguir se recuperar, da empresa conseguir se recuperar. E se recuperar, vai ser um processo... Acho que vai ser um processo longo. Tem outras coisas para a gente fazer. Só complementando ali o comentário do Treasury. Eu fiquei levantando a mão ali, mas você não presta atenção em mim, eu fiquei levantando e não pedindo a palavra para poder... Eu não vi, eu não vi, perdão. Ele não presta atenção em mim, o Marco tem esse negócio, ele não gosta de mim. O Treasury é o seguinte, acho que a grande discussão, a gente aqui, quanto trade, não sempre tem opinião, botar dinheiro nessa opinião e se der errado, a gente não pode morrer. Acho que basicamente é isso, né? Com relação ao mercado de juros americano, acho que acabou, é isso aí, não tem mais aumento, minha opinião. A gente não tem mais aumento de juros nos Estados Unidos, porém, a discussão lá virou outra. A meta dos caras é 2% ao ano e está rodando a 3% ao ano. O que eles vão fazer? Vão manter esse juros mais... Eles vão ter que ser obrigado a manter esse juros mais alto por mais tempo. Acho que é por isso que a gente está vendo o trejo de 10 anos abrindo, subindo taxa, né? Porque, afinal de contas, a curva inteira está subindo, porque o mercado acredita que a gente vai ficar mais tempo com juros mais altos. Acho que essa é a grande discussão agora lá fora. Nem tanto se vai subir ou não vai subir mais juros, porque, para mim, acabou. Se tiver mais uma, não vai ser nessa. Talvez na próxima, mas... Está no fim. Está no fim. Já acabou o assunto alta de juros nos Estados Unidos. Agora é para saber quando é que vai começar os cortes, né? Quando é que eles vão começar para a gente tentar pegar o próximo bull market americano aí. Mas acho que no meio do caminho ainda teremos alguma recessão. A ver. Pegando ou finalizando o gancho dos Estados Unidos, né? Que a gente também trouxe essa informação dos juros lá fora. Ô, Mário, o Powell, ele tem, no seu discurso, ele tem sido bem contido. Ele não fala em corte de juros, mas ele fala, principalmente, ele deixa o mercado muito atento. Ele dá a entender que se tiver que aumentar, ele aumenta. Mas ele mantém, né? Então, essa tem sido mais ou menos o desafio do mercado. A gente sabe que não vai cortar, mas ele dá a entender. Entender que se continuar pressionando, pelo menos o setor de mercado de trabalho americano, né? O consumo, se aumentar muito o poder de consumo, nem fala muito mais na questão da própria inflação. É mais o consumo no radar. Então, esse discurso, ele tira o ímpeto do investidor, porque ao mesmo tempo que não vamos cortar, a gente pode aumentar. Então, esse discurso sempre tem sido um pouquinho duro de compreender. No seu entendimento, esses 93% aí, voto vencido, esses 7% não tem o menor condição de um aumento de 0,25% nas próximas reuniões? Eu acho que, por enquanto, os sinais estão permitindo você falar em uma manutenção. Eu não vejo nesse momento... Agora, tem uma coisa que me preocupa. Petróleo. Se a gente olhar a curva do petróleo, ele está pressionando aqui todo... Deixa eu ver se eu consigo, novamente, compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho, que eu sou meio canhestro. Deixa eu ver se eu acho aqui uma forma de jogar esse gráfico do petróleo aqui para vocês. Olha aqui. Está visível? Está vendo? Estamos vendo. Sim, perfeito. Vamos lá. Petróleo aqui, esse último mês, ele foi bater em 89 dólares o barril. Se a gente olhar numa perspectiva mais ampla aqui de um ano... Estou trocando aqui. Ele é o valor mais alto no ano de petróleo. A gente veio aqui, no fim de junho, de uma base de 72 dólares. Vejam que o mercado testou aqui. Isso é o Brent. Petróleo Brent testou quatro vezes esse fundo de 72 dólares. E, de junho para cá, ele disparou aqui para 89. Isso aqui significa pressão inflacionária. Então, e é o valor de petróleo mais alto no último ano. Então, esse fator aqui pode preocupar. Eu acho que, se houver uma razão para um aumento de taxa de juros, vai ser em um petróleo persistentemente mais alto. E os sauditas e os russos têm dito aí que vão cortar a produção. A OPEP+, aí vem pisando na tecla de que ela precisa cortar a produção, porque a Arábia Saudita precisa se financiar, precisa comprar o Neymar, precisa comprar o Benzema, precisa trazer o Cristiano Ronaldo. Os russos precisam financiar seu esforço de guerra. E com o petróleo a 72 dólares não dá. Então, isso aí talvez seria a nota dissonante. Eu acho que essa é a razão para os 7% ali que falam de aumento de juros ainda. Mas, de um modo geral, por enquanto, eu acho que os 93 estão vencendo a parada. Mas é sujeito a esse tipo de revisão. Um choque de petróleo, por exemplo, um choque de preço de petróleo. E é fácil dar um choque de petróleo, tá? Poderia mudar essa visão. O dinheiro da Arábia podia escoar um pouquinho para cá para salvar o Vasco do Boixá, viu? Porque, olha, futebol lá, estão gastando muito aqui, estão deixando o Vasco na mão. Edu, você aproveitando esse gancho aí, se a nota do petróleo aqui complicaria para a nossa Petrobras, não complicaria, não? É, bom, primeiro, falar sobre o Vasco, né? Foi mencionado, tem que falar, né? O Vasco está numa crescente muito grande, tá, Marcô? Estamos numa crescente, aí está todo mundo vendo. Com relação a petróleo, Petrobras, né? Petrobras se colocou numa situação complicada. Apesar de que é a última alta de combustíveis, eu não esperava, realmente não esperava. Eu estava, inclusive, aí com vocês, aí em São Paulo, no dia da alta de combustíveis. Eu jamais pensei que poderia ser mais que 10%. Eles vieram com 16%, 16% da gasolina, 25% no diesel. Realmente uma alta muito expressiva. Não esperava essa alta toda. Enfim, acho que é o ponto, é o calcanhar de Aquiles da política monetária brasileira, do que o governo está pretendendo fazer. É combustível, se o petróleo continuar subindo e o dólar também subir, isso aí pode dar uma acelerada grande e a gente tem um impacto maior sobre a inflação de curto prazo e com efeitos maiores sobre o progresso dos cortes das taxas de juros. Edu, aproveita aí e já faça a sua despedida aí com o que o operador hoje de mercado financeiro, o telespectador que está nos assistindo, o que ele deve olhar hoje para uma produção industrial que vai sair daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você também. Qual que é a sua dica aí do dia para o investidor brasileiro? Acho que tem tudo para amanhã ser animada hoje, né? Amanhã ser mais animada e a tarde mais calma. Afinal de contas, não temos nenhum dado relevante ao longo do dia. Não temos nada muito relevante para discutir hoje ao longo do dia, acho que é mais do mesmo, mas amanhã vai pegar o que aconteceu na China, acho que talvez amanhã seja um pouco pressionado por conta do que aconteceu na China, dos PMI's, e depois estabiliza, não sei, né? Vamos ver como é que foi o dia, se o mercado vai ignorar os dados da China. Livro bege amanhã, você acha que... Livro bege amanhã, tarde. A semana está bem tranquila de dados, né? A semana não tem nada muito relevante, né? A semana passada foi muito forte, né? Teve muita coisa semana passada. A semana vai ser bem mais tranquila, tem livro bege amanhã... Às três da tarde, eu acho, né? Que é um panorama grande aí da economia americana. A gente pode discutir um pouco amanhã sobre isso. Já discutimos bastante hoje aqui do que pode acontecer. Mas acredito que o mercado deve abrir um pouco mais agitado. A abertura hoje deve ser um pouco mais agitada e depois pode acalmar ao longo do dia. Vamos ver. Então tem que estar preparado para operar qualquer situação. É isso aí. Eduardo Boixá aqui, agradecendo a sua presença e até amanhã, meu querido. Nos falamos. Bom pregão para você. Valeu, patrão. Valeu, valeu todo mundo. Obrigado. Obrigado pela paciência. Imagina. Bom, dando continuidade ao nosso programa, você que sintonizou agora. Bom, as bolsas operam em queda. Mais uma vez aí, retificando, retificando não, certificando, né? Do PMI da China, que veio abaixo da expectativa, trazendo um viés negativo para as bolsas internacionais que operam em queda nessa manhã. Certo, o Alex André, daqui a pouco tem a abertura dos mini-contratos futuros de índice, Alex. Devemos esperar aí uma abertura um pouco negativa, né? É verdade. Lá fora, azedando nos Estados Unidos e na Europa depois da volta do feriado americano. E as notícias não vieram boas, né? Como a gente estava falando aqui ao longo dessa manhã inteira, né? Ou seja, a gente está falando aqui de... Me ajuda aí, Marco. PMI na China, PMI na zona do euro. E na Alemanha. Na Alemanha. Então, acho que tudo isso traz um peso mais depois da volta do feriado, uma ressaca aí das bolsas internacionais. Lembrando que a gente tem feriado aqui na quinta-feira, 7 de setembro, desfile, hein? Pensar que alguns 7 de setembro atrás eu estava desfilando quando serviu o exército aqui, patriotismo total, né? Aliás, fui pego na unha, não fui voluntário, não me pegaram na unha, mas aí tem o desfile de 7 de setembro, então mercado, não teremos bolsa, não teremos aqui o pré-marketing no dia 7 também, mas sexta-feira estaremos firme e forte. Mercado equalizando. Então, a expectativa aí que a gente tenha algumas posições, zeragens de posições, aí o investidor com apetite um pouco mais para não ficar posicionado em dia de feriado, porque dia de feriado as bolsas lá fora funcionam, aqui fica a deriva e a gente sabe que o momento não é para exposição, já que lá fora a gente está tendo a China tentando algumas medidas ali para tentar se reestruturar, principalmente o setor imobiliário, dado o PMI que saiu hoje, mostrando que o governo chinês vem lutando aí por um crescimento da China, crescimento que estava previsto mais de 5% no começo desse ano, depois foi ajustado um pouquinho para baixo a 5% e hoje algumas casas já falam num crescimento na China entre 4,5%, 4,8%, porque esse 0,2% para um lado, 0,3% para o outro, dá uma grande diferença no mercado. Parece ser um número pequeno, mas em relação ao crescimento chinês, que é a segunda maior economia do mundo, então ela consome de todo mundo, principalmente não só produtos do Brasil, mas o mundo inteiro fica na bota da China esperando realmente esse consumo. Quando a gente pensa num crescimento menor de um país tão poderoso como a China, a gente começa a pensar também num crescimento menor para o resto do mundo e a gente que vem lutando aí pós-Covid, após o Covid, se reestruturando o mundo com injeção de capital, uma série de coisas aí que os bancos centrais fizeram para a economia não entrar em recessão, pelo menos é o que a gente tem esperado aí, tem visto que não tem recessão, pelo menos em 2023. Bom, a gente já volta mais dois minutinhos com mais um break e voltamos com muito mais mercado aqui na programação da BMC. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trading de uma vez por todas. ou borra tentando sozinho. Te esperamos na TV TV. Notas. Be on. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Vamos lá. Bom dia para você que sintonizou agora. Estamos aqui no Pre-Market. Eu sou Marco Prado. Estou aqui com o Alex André e também o Mário Goulart, trazendo as informações de mercado financeiro em tempo real, te atualizando para os seus investimentos, para você poder aproveitar melhor os seus investimentos. E acabou de sair aqui, Mário e Alex. A produção industrial do Brasil. Produção industrial. Olha só. A produção industrial, o mensal, era esperado uma queda de 0,3. Veio uma queda de 0,6, o dobro. O anual, que o negativo de menos 0,5, o anual está negativo em 1,1%. Alex André, o que podemos analisar nessa produção industrial um pouquinho mais negativa? Vamos ligar lá para o vice-presidente Alckmin, que é a pasta dele, hein? Ah, é verdade, Marco. Eu estava vendo os dados aqui agora, assim que você estava comentando. Os dados em relação à produção industrial, veio o dobro de queda, esperava 0,3, como você falou, vieram 0,6. E essa queda, o mercado já pode entender uma possível aceleração, mas eu não vejo preocupação com o nosso PIB. O PIB está bem interessado para crescer esses próximos 3%. Grande parte, a gente sabe, do PIB é serviço, não é indústria. E a indústria, acho que aqui no Brasil, já esperava uma queda, mas é uma queda um pouco maior. Acho que não é uma grande preocupação, a meu ver, do ponto de vista econômico, questão de vista estrutural. Já que se tivesse realmente uma aceleração muito grande, não só do ponto de vista industrial, mas também em relação a outros indicadores, o mercado poderia reacender a preocupação da inflação. Então, acho que na média não foi tão ruim assim quando a gente olha para a alocação de risco, que a gente sempre discute aqui. Mário, produção industrial do Brasil um pouquinho abaixo da expectativa, tanto a mensal quanto o anual, abaixo da projeção, podemos imaginar que, pelo menos hoje, as ações de siderurgia, metalurgia, podem sofrer com essa perspectiva e se viesse um pouquinho negativo. E se você puder traçar com a gente alguma companhia, a Gerdau, por exemplo, desse setor, para fazer uma avaliação gráfica? Você está mutado, Mário, por favor. Acho que você está mutado, isso... Pronto, desculpa. Boa. Agora estamos bem. Desculpa. Sofre um pouquinho, eu acho que todo o setor pré-industrial, ou seja, Gerdau, talvez CSN, até em menor escala, um pouquinho, a Vale. A Vale vai sofrer mais, eu acho que por conta do PMI chinês do que do... Muito bem lembrado. Da questão de PIB, de produção industrial aqui, mas isso já vinha um pouco antecipado pelos dados de PIB na semana passada, que falavam ali um crescimento maior de serviço. Esse PIB que veio positivo semana passada, ele vem muito puxado pelos serviços. Então, você tem um pouquinho dessa questão. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico de Gerdau aqui, vamos ver, GGBR 4, para a gente ver se a gente tem alguma inferência que a gente pode tratar. Estou abrindo aqui o gráfico, eu peço um instantinho. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Janela, pronto. Está aqui o gráfico da Gerdau. Ela ainda está longe aqui dos seus últimos picos, ela teve um pico de R$32,00 no começo do ano, depois ela veio caindo até maio, de maio ela se recuperou um pouco, até perto de R$30,00. E depois, chegando aqui no... Voltando para a casa dos R$25,00, estava se recuperando um pouquinho. Talvez ela tenha alguma queda, mas realmente eu acho que em nenhum momento muito... A gente não vê uma tendência muito negativa, talvez mais aqui uma consolidação no preço da Gerdau nesse momento. Deixa eu colocar aqui o índice de força relativo, para ver se a gente consegue traçar aqui alguma inferência. Não, ela está parada no meio do gráfico. Ela chegou em uma região de sobrevenda aqui, quando ela estava aqui em torno de R$24,00. Ela se recuperou, mas nada de muito significativo. O índice de força relativa está bem no meio do espaço. Então, não vejo algo muito negativo. Ela pode ter um pouquinho, mas essa queda é pequena. Eu acho que a preocupação mais significativa que esse número traz para a gente é em termos de investimento. A gente já vinha dos dados do PIB vendo que existe uma falta, um déficit de investimento na indústria. A formação bruta de capital fixo estava meio capenga. Investimento em máquinas e equipamentos um pouco capenga. Isso aí traz um certo desânimo para esse mercado. Então, você pode ter, no longo prazo, uma menor vontade de investir em Brasil. E, dada a incerteza relativa à questão fiscal no Brasil, esse sinal pode se amplificar. Mas ele ainda é um sinal pequeno, na minha opinião. Concorda comigo, André? Mário, você está... Mário, perdão. O Alex perguntou aí para você se você concorda com ele. Eu, particularmente, sou um pouco mais cético para o setor de siderurgia, porque é um setor mais alavancado, não digo financeiramente, mas operacionalmente, em relação ao minério. Então, se fosse para escolher, em relação ao setor, eu preferiria a Vale. Acho que talvez a Vale não tenha tanto time, mas por alocação eu preferiria uma Vale do que uma siderúrgica agora. Acho que é opinião minha. Mário, você está com o gráfico do índice na tela aí? Porque abriu o nosso índice futuro e a Bolsa abriu com uma queda de 0,40%, 0,45%, trabalhando nas mínimas nessa largada, o que já era esperado, por uma questão de um viés lá fora, PMA da China negativo. Então, a produção industrial também abaixo da expectativa. Natural que a nossa Bolsa largasse com uma leve queda nessa abertura e o dólar com uma leve alta, 0,40%. Então, a gente vê Bolsa para baixo e dólar para cima nesse início de pregão nessa terça-feira. Você está com o índice na tela aí, Mário? Deixa eu abrir aqui o índice. Um minuto só. Eu ainda estou com o diário. Não tem problema, pode ser no diário mesmo? Nós estamos no diário, tá? Nós estamos aí numa puxada negativa desde o fim de julho, mas nesse momento eu vejo aqui uma zona de consolidação. Deixa eu colocar mais perto aqui, uma escala mais próxima, uma escala mensal, uma escala desse último mês. Você vê que você teve um estímulo forte ali no... Esse gráfico está muito próximo. Deixa eu colocar em seis meses, vai. Só um minuto. Esse aqui te dá dados diários. A gente teve aí uma queda durante todo o mês de agosto, até a metade do agosto, que foram aquelas 13 quedas seguidas. E de lá para cá, a gente parece que está meio encaixotado aqui. A gente vê claramente um retângulo de consolidação aqui. Então, ele vem aqui no 117, sobe até o 118, ele está numa faixa curtinha. Parece que ninguém está querendo se arriscar muito, nem para voltar para perto da casa do 120, onde a gente vê aqui. desde março, desde que o governo conseguiu mais ou menos se estruturar, e toda aquela desconfiança que vinha com a Haddad, a gente precisa retroceder aí ao momento da eleição do Luiz Inácio. O pessoal pensava, não, pô, ele está com esse discurso vago na economia, mas ele vai trazer aí um Meirelles para o Ministério da Fazenda, vai ser um cara com viés mais mercado. E aí veio o Haddad. O Haddad foi um balde de água fria. O Haddad precisou se provar um cara mais conciliador. E aí a gente olha aqui, desde esse fundo aqui, por volta do dia 23 de março, coincidentemente, 23 de março também foi o fundo da pandemia em 2020. Mas desde esse fundo, a Bolsa veio numa tendência de alta que veio parar aqui no final de julho. Aí no final de julho, que a gente esperava que ia dar aquela acelerada, teve o corte da Selic de 50 pontos base, aconteceu em simultâneo o rebaixamento do título soberano da economia americana de AAA para a A+. E aí foi aquela queda seguida durante duas semanas. Duas semanas a Bolsa ficou caindo sem parar e aí ela está nessa zona de consolidação. Eu não vejo, nesse momento, algo muito significativo. Lógico, o EWZ estava abrindo em queda de 1% a última vez que eu olhei. nós vamos ter um pouquinho aí, como eu disse, a nossa Bolsa depende muito da questão das commodities. Mas o que vai cair de vale pode ser ajudado um pouco pela Petrobras, com a alta do petróleo. Ela ainda está numa posição de não precisar fazer um novo controle político de preço. Então, acho que vai mais ou menos equilibrar a Bolsa. vamos ter um pouquinho de desconforto hoje, mas ela continua ainda nessa zona de consolidação. Eu não vejo nenhum movimento de, puxa, está com tudo para cair ou subir. Eu acho que ela vai ficar nesse compasso de espera. Maravilha. Alex, você já está meio que em ritmo de férias aí, né? Vai pegar uns dias para descansar, mas... Pré-férias, já. Agora na PEC, você está na pré-férias, porque ainda mais que um feriadinho, você tem duas cestas nas suas férias, né? Até a roupa está diferente, o pessoal não dá para ver, mas eu estou até de jeans aqui, ó. Ah, é? Para quem já me acostumado, eu só andava com roupa social, agora só de jeans agora, semana de pré-férias. Tá certo, é isso aí. É isso aí. Você está já nas férias aí. Agora é o seguinte, você fala duas semanas, você vai ficar duas semanas fora, né, Alex? Duas semanas. Duas semaninhas. Então, se você for viajar duas semanas, qual o setor, não vamos falar do papel, tá? Qual o setor, você falaria, olha, eu vou viajar de férias, mas durante duas semanas, eu vou deixar uma sementinha plantada nesse setor. Qual que seria? Eu só falar aqui, vocês vão me crucificar. Não, cara, estou perguntando, pô. Eu falaria, pode falar dois setores? Até três. Três, então, vai. Petróleo, um como rede, tá? Um rede o outro. Petróleo, aéreas e real estate. Pronto. Eu quero ver a... Vocês tiraram a cara do Mário, eu queria ver a cara do Mário, né? Mário, olha isso aí. O que você acha aí desse... Qual que é? Petróleo, aéreo e... E real estate. Tá. Marião, o que você acha? Você está olhando para o lado positivo ou o lado negativo, Alex? Não, plantar sementinha para... Positivo, para cima. Positivo. Concordo no petróleo, concordo no imobiliário, discordo nas aéreas. Por que que eu discordo nas aéreas? É. Por conta da subida de preço do petróleo que eu mostrei aqui. Ela é extremamente... As aéreas são extremamente sensíveis a preços internacionais de petróleo. Então, acaba sendo um... Uma ação que eu fico um pouco preocupado no momento em que a tendência do petróleo é para cima. As outras eu concordo, porque petróleo... Vai, Petrobras, ela tem a interferência política, mas ela consegue ainda repassar uma boa parte. Ela acaba se beneficiando da alta do petróleo. As outras menores ali, eu acho que elas se beneficiam bastante da alta do petróleo. A PetroRio, a Enalta, a Recôncavo, elas vão bem. Imobiliário, eu acho que sim também. E elas já vêm tendo uma alta mais ou menos sustentada há algum tempo. E dois fatores concorrem para isso. Primeiro, os juros já estão... Já chegaram ao seu limite. A gente só precisa ver a velocidade de queda. E velocidade de queda de juros significa resultado bom para o setor imobiliário na veia. Por duas razões. Primeiro, porque facilita financiamentos. E segundo, porque reduz o custo das dívidas que essas empresas têm. Essas empresas, de um modo geral, estão alavancadas, estão endividadas. Então, eu concordo com as duas. A redução de juros beneficia as do setor aéreo por conta delas serem endividadas. Lembrando que as duas empresas de petróleo aqui no Brasil, elas têm patrimônio líquido negativo. Aéreas, perdão. As duas aéreas no Brasil, elas têm patrimônio líquido negativo. Você compra uma ação de azul ou você está comprando uma dívida. Então, eu concordo em duas contigo, Alex. Olhando aí, você estava falando acho que em torno de 20 bi, não é? De patrimônio, não é? Quando você olhar as duas azuis, o outro está nos 20 bi. Está grande isso aí. É, negativo. Enfim, eu tenho os meus argumentos aqui. Depois, se o Marco liberar aqui, eu falo. Pode falar agora, já repasso para você. A trépica. Batalha de ações aqui. Mediador aqui, mediador. Vamos lá. O Mário, eu sou, assim, quando eu falo que sou um pouco controverso, porque eu já esperava esse tipo de argumento. O mercado realmente não gosta de aéreas. Quando a gente olha na base acionária, está tudo certo. Quando a gente olha na base acionária, a gente vê muito gringo, né? Que compra aéreas aqui no Brasil. Quando a gente faz o diferencial, eu, quando falo aérea, eu falo muito mais de azul, tá? Do que de gol. Eu entendo que o balanço praticamente das duas, patrimônio negativo, como você comentou, as duas praticamente do mesmo gás de receita. Mas o dinamismo, tá? Até mesmo em relação ao que que a Azul fez com os seus leçores, né? Praticamente deu um baile, né? E mostrou para o mercado que eles conseguem lidar com o seu passivo. Jogou o passivo para frente, então acho que isso traz um pouco de fôlego. E a alavancagem operacional, acho que mesmo que o querosene tenha subido 21% agora, né? O último comunicado que saiu recentemente, a alavancagem operacional está bem favorável, né? Olhando pelas duas linhas operacionais, tanto o RPK quanto o casque, né? Ou seja, a receita e tanto a questão do custo, né? Quando a gente fala não só o ex-combustível, mas o casque inteiro, né? Que contabiliza o combustível internamente para o passageiro. Então a gente consegue entender que, no resumo da ópera, que as companhias aéreas, principalmente quando eu falo aqui de Azul aqui no Brasil, é uma companhia que é muito mais diversificada por aeronaves, né? Até por rotas e também por preço, né? O preço mais alto. Então acho que esse dinamismo todo, e lembrando, né? No mês de julho, foi o melhor mês aí nos últimos anos, já conto com os dados da ANAC, né? Os dados operacionais. E quando a gente olha aqui a questão da ocupação, está numa taxa muito saudável, na casa de 80%, 82%. Tem um programa ali, né? Do Voa Brasil, que eu vejo como opcionalidade. Não vejo nada muito estrutural, porque até porque a gente não sabe quais são os reais efeitos disso. Mas de Azul tem Congonhas, né? Que deve adicionar mais de 300 milhões de EBITDA para esse ano. Dobrou os slots, né? Que é a autorização de pouso e decolagem, né? Depois da saída da Avianca. Então eu continuo mais otimista. Claro, é um setor arrojado, né? Arriscado sim, né? Para quem tem perfil. Mas dentro do setor eu gosto muito de Azul. Eu já falei muito isso aqui na BMC, mas claro, tem que ter estômago, tem que entender, tem que estudar. Não é diquinha, não é fácil entender setor aéreo, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que investe. E também são um setor de ciclo, né? A gente fala, ah, o Alex vai ficar comprado 20 anos no setor aéreo. Provavelmente não. Mas é um ciclo no pós-pandemia que eu vejo muito mais a simetria e sempre vai ser um setor difícil para operar. Se fosse fácil, teriam diversos players. A gente precisa olhar globalmente, né? São poucos players que atuam atualmente, vários players que vão morrendo pelo caminho. Que nem o varejo, né? O Barça fala a mesma coisa, da aérea e do varejo, né? Cara, compra ação e toma Dramin. Compra ação e toma Dramin. Porque olha... É para quem quer passar calor, né? Cara, pelo amor de Deus, sauna seca sem eucalipto. Não é fácil essa vida, não viu? Tomar Lexotan, não é Dramin, não. É Dramin com Lexotan mesmo. Dramin com Lexotan. Ô Alex, eu vou despedindo de você aqui. Está de volta amanhã? Estamos de volta amanhã. Até sexta-feira, né? Tirando feriado. Se chamar no feriado também estou aqui, né? Você sabe, né? Então está bom. Obrigado, vou continuar com o Marque. Obrigado, Alex. Um abração. Valeu, Mário. Sempre um prazer falar contigo. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado mais uma vez. Valeu, Alex. Obrigado. Obrigado para você. Mário, a gente está vendo aqui a Bolsa em queda livre. Bolsa cai mais um pouquinho nas mínimas aqui. A queda da Bolsa é 0,73%. E o dólar está muito mais próximo. Está aqui, ó. Um beijinho nos R$5,00 quase. R$4,981,5. Dá para colocar o dólar na tela aí para a gente dar uma olhada, Mário, nessa projeção do câmbio nesses 21 minutos, por favor? Vamos abrir aqui a relação dólar-real. Só um minutinho. Tem pressa. Sem tranquilidade. O dólar vem subindo um pouquinho aqui. 0,42% a alta nessa manhã de terça-feira, dia 5 de setembro. Bolsa voltando aí de um feriado lá nos Estados Unidos. Ontem até que o dia foi interessante. Tivemos uma queda um pouquinho mais acentuada ontem. Está aí. Vamos lá. Pronto. Está aí o gráfico? Ok. Sim, está aí. Olha aí. Bom, numa perspectiva mais longa aí, o dólar estava vindo aqui da casa dos R$5,30, né? No começo do ano. Até pegar uma perspectiva de um ano. Ele veio aqui, olha só, logo na eleição, do 17 de novembro, ele voltou para a casa dos R$5,50, né? Aí ele flutuou aqui ao sabor das notícias e tal. E do começo do ano para cá, começou o ano em R$5,46, ele veio em queda livre até R$4,70. Não é pouco. Isso aí é uma... Deixa eu fazer a continha aqui. Mas é uma... Vamos lá. R$4,70 dividido por R$5,40. São quase 15% de queda. Mas final de julho, com todo aquele mau humor que veio no mês de agosto, ele voltou para perto da casa dos R$5. Agora a gente vê que esse R$5 é uma barreira psicológica muito forte. Olha só quantas vezes ele testou aqui a casa dos R$5 e não quer passar dele. Agora, se tivermos aí uma... Aí depois com um pouquinho mais de otimismo aí durante a última semana, com o PIB, com notícias boas, o arcabouço e tal, ele voltou para R$4,86. E agora ele parece aí encaminhado para testar novamente o R$5, né? Eu acho que é um... Nesse momento, o R$5 já parece ser uma barreira psicológica do dólar, tá? Eu vejo ele como um número aí que o mercado mais ou menos arbitrou, que é a relação real-dólar. A gente vê agora ele abrindo aí em R$4,96, né? Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas eu acho que ainda precisa de mais má notícia para passar de R$5. Olha aí, eu já vi esse dólar, Mário, a ser negociado abaixo de R$1,00, hein? Baixo de R$1,00. Você lembra? R$0,08, você lembra isso? Depois ele... Eu era moleque, mas eu lembro. Não, eu não era tão moleque não, viu? Eu já estava operando na bolsa nessa época. Ô, Mário. E depois ele foi para R$1,00. Ele foi para R$1,50. O pessoal achava absurdo. O dólar, imagina R$1,50, que absurdo. Aí ele foi para R$2,20. Ali R$2,20, fim do mundo. Nossa, fim do mundo. Quando foi para R$3,00, então, achavam que ia ter o apocalipse. Hoje, sim. Você lembra de R$1,99? Eu estava no último ano da faculdade. Mas eu lembro claramente. Acho que ele pulou do topo da banda de R$1,90. É, foi a desvalorização do R$1,00. Em um dia. A crise do R$1,00 em R$1,99, é. Exatamente. Vou te contar histórias, histórias. Lembro. Opa, como eu lembro. Estava lá no floor nesse dia. Loucura. Mário, agradecer demais a sua presença, viu? Muito obrigado. Espero te ver mais vezes por aqui no canal da BMC. Sempre muito agradável e muito objetivo nas respostas, viu? Obrigadão. Bom pregão para você. Eu é que agradeço, Marco. Eu é que agradeço. Obrigado, Marco. Um ótimo dia para você. Agradeço aí aos nossos espectadores. Espero que tenham um dia de bons negócios. Mesmo com a bolsa em baixa. Pessoal que souber operar aí uma baixa. Mexer com algumas puts, alguma coisa assim. Que tenha bons negócios. E agradeço também a nossa equipe de background aí da BMC. Sempre muito gente boa. Muito... Um grande apoio aí para mim. Renatinha, obrigado. E a próxima vez que eu estiver aí em São Paulo, quero visitá-los novamente. E convidar os espectadores aí, quem quiser me acompanhar no meu canal O Analisto, no YouTube e no Instagram. Toda manhã temos o Expresso do Analisto, onde a gente dá uma pincelada em quatro minutos. Se a pessoa quiser ver em dois minutos, põe em velocidade duas vezes e em dois minutos ela fica bem informada do que está acontecendo nos mercados. Obrigado e um grande abraço. Está dado o recado. Um abração para você. Bom dia, viu? Bom pregão. Valeu. Até mais. Estamos aqui com o Mar Goulart, que estava desde a abertura das oito horas da manhã, trazendo todas as informações do mercado financeiro. Só recapitulando o que nós falamos aqui hoje, desde as oito horas da manhã, a gente trouxe o resultado do PMI da China, que veio abaixo da expectativa, derrubando as bolsas asiáticas. Também o PMI na Alemanha, abaixo da expectativa, PMI da zona do euro, abaixo da expectativa. E para complementar na sequência, tivemos a produção industrial no Brasil, adivinha, abaixo da expectativa. Então esses dados negativos aí, generalizado, contribuiu para uma abertura em queda da nossa bolsa, que opera nas mínimas aí a 0,70% de queda. E o dólar, com uma alta de praticamente 0,4%, 0,50%, 0,5%, muito próximo a R$5. Devemos ter alguns indicadores aí ao longo do dia. Hoje a agenda um pouquinho mais esvaziada, além da produção industrial que saiu aqui às nove horas da manhã. E a gente tem mais os indicadores realmente mais importantes. Vamos ficar para amanhã, como entre eles o livro bege na parte da tarde. Lembrando que tem feriado na quinta-feira, então duas sextas-feiras na semana aí. Hoje e a sexta-feira de verdade. Eu vou esperar aqui amanhã, na verdade, a sexta-feira, não hoje, né? Hoje ainda tem mercado. Calma que a ansiedade é real para o descanso. Bom, vocês vão continuar a programação aqui agora com o BMC News. Com a Paula Moraes, o Felipe Nascimento já estão preparados para dar continuidade na programação da BMC. Eu volto amanhã às oito horas da manhã com muito pré-marketing para você. Obrigado pela sua audiência. Bom pregão. Um abraço. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a ter a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.